A CIDADE NO BRASIL 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 Não, volta mais, se você é o homem Ele fugiu Por que ele falou isso da minha eugênia? Eu vou pra casa Ela disse que ia me encontrar na minha casa Ai meu Deus, cadê minha gente? Preciso Cadê ela? Alguém tá batendo na porta Tomara que seja ela Oi Oi, meu amigo Tudo bom? Tudo Tudo bem Me chamo aqui Mas ele tem que admitir o mãe Eu preciso te contar uma coisa O que foi? Vem cá Por que? Por que o seu olho tá roxo? Por que? Olha pra mim Por que o seu olho tá roxo? É por isso mesmo que eu quero te contar Vem no meu quarto Olha Tá vendo esse guarda-roupa? Aham A roupa do Miranha? O garoto O que a roupa do Garoto Aranha tá fazendo aqui? Eu sou o Garoto Aranha Que? Que prova Tem prova? Você tem provas? Essa prova deve ser pegadinha A roupa deve ser falsa A televisão pode ser falsa Você nunca me contou nada disso Por que? Vai ter Eu sou o Garoto Aranha Eu fui embora Tchau Pô, meu Deus Eu te contei E contou atrasado, né? Eu pensei que você pudesse acreditar em mim Antes que eu sabia que ele foi embora Não, Mami Não, Mami Dê Se você confiasse em mim de verdade Você pudesse contar comigo Vou pra casa Não, Mami Eu apanhei Apanhei por quem? Por o Don de Verde Aquele filão da cidade que tá Tô mentando várias pessoas E também A Zora Moradia Eu não vou gostar de saber Que você contou pra mim Moradia? Namoradinho Eu não tenho namorada Mas o Don de Verde falou pra mim Ele disse que entrou comigo lá na rua Lá naquele bacon Quando eu tava passando Pra poder vir pra sua casa Eu não tenho namorada Mas ele me contou que era tal de Alice Que Alice? Eu sei lá Eu não tenho namorada Mas ele mentiu? Ele mentiu Alô? Mãe? Chegou de viagem? Tá, mas você tá onde? No ponto de ônibus Tá, eu vou te pegar Tá, tchau Tchau, meu gente Outro motivo pra poder ir embora Minha mãe chegou Com licença Me dá um beijo Me dá um beijo Ah, eu não acredito Tchau, tchau 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 Tchau